Como é, como é, Tateu? Esse azãozinho segue maltrato, então É não, pô Acabou a rodinha aqui, ó Tem que ser foda Cheio de resenha Acabou a rodinha Não gosto de dizer que os passarinhos dos outros é bom não Mas esse aí É não, Tateu Se tu tem bom, tu coloca aí, amor Pra ter ceguinho Olha aí, Marquinho, isso aqui é o que eu falava, viu Quando eu saí daqui, já tava cantando Já tava cantando Não, mas aí foi meu Aí eu conheço já, mas ele tá Cangaceiro Segundo lugar, ó Tá cantando Que horas são aí, que horas são? Já é dez Nove e quarenta, acabou agora Isso aqui? Isso foi, noventa e quatro, canta Olha, sua mente ficou irado com o cangaceiro Dando uma dentro da outra Passou um tempo brigando Deu cinquenta cantos Bora, pai Tá irado, ó Cangaceiro cantando E ele irado em cima Isso, grande pai Bora, cangaceiro Tá sozinho gostoso A galera aí